Em Antagorda, as famílias possuem tradição em fazer delícias com a noz pecã. O Clube de Mães Paz e Amor revela o casamento perfeito do leite com as nozes. O resultado é a trufa de nozes. Nós estamos aqui em Antagorda, no Vale do Taquari, porque essa é a semana da Festi Leite, um evento tradicional aqui no município e que serve para evidenciar algumas das potencialidades, entre elas a produção de nozes e a produção de leite. Aqui do meu lado estão a Marta, colega extensionista da Emater, e a Lore, que é do Clube de Mães local, aqui elas vão nos ajudar a fazer uma receita hoje aqui de trufa de nozes. Mas antes disso, vamos conversar um pouquinho, Marta, sobre as nozes aqui no município de Antagorda. Já há uma certa tradição, vamos dizer assim, que remonta aos antepassados. Tem bastante tempo essa caminhada, vamos dizer, de Antagorda com a produção de nozes. Isso. Aqui no município de Antagorda, a produção de nozes iniciou há muitos anos. Desde o primeiro prefeito que introduziu aqui no município a cultura da noz pecã. Depois de alguns anos, esse plantio ficou um pouco parado, mas aí os produtores novamente se interessaram e voltaram a fazer novos plantios e hoje a gente pode dizer que existem uma grande quantidade de produtores no município onde temos uma boa produção da noz pecã. E temos então, hoje no município, a Feste Leite, onde evidencia o leite, mas também as nozes, devido a essa produção existente no município de Antagorda. Sabe, Lore, Marta, também que aqui a gastronomia é um dos destaques na Feste Leite, até por esse contexto que já foi explicado. Acho que são várias as receitas que a gente pode destacar, né, Lore, que são desenvolvidas aqui para o evento. Nós somos do Clube de Mães, Paz e Amor, responsável pela gastronomia da Feste Leite. É a sétima Feste Leite. A trufa de nozes já vem sendo feita, produzida, a partir da segunda Feste Leite, em 2008. A partir daí, a gente foi adequando mais receitas e o que nós testamos e o que nós vimos que é uma boa aceitação é o leite condensado com as nozes. Então, é o leite, um produto aqui do nosso município com as nozes. Isso fica muito bom e tem uma boa aceitação no salão gastronômico. O que nós estamos adequando e fazendo mais são mais receitas. Nós temos a bala de nozes, nozes carameladas, rapadura, nós temos as nozes salgadas também, nós temos o bolo crocante de nozes e temos a trufa de nozes também, que é uma receita que hoje nós vamos passar para vocês. Acho que a gente pode ir para a ação, né, Gurias? Vamos começar essa receita, então, de trufa de nozes. Para esta receita, você vai precisar Duas caixas de leite condensado, 200 gramas de nozes picadas, 2 colheres de manteiga e 300 gramas de chocolate ao leite para banhar os doces. Nós vamos iniciar, então, agora a fazer a nossa trufa de nozes. Primeiro, nós vamos colocar o leite condensado. Agora, vamos usar as 200 gramas de nozes. Vamos misturar tudo na mesma panela. Despejo, então, agora as 200 gramas de nozes e também usamos duas colheres de manteiga. Esses três ingredientes, então, vão para a panela e agora vamos levar esses três ingredientes ao fogo por aproximadamente 10 minutos. Então, misturamos bem os ingredientes e deixamos até cozinhar bem. Lembrando sempre, então, que até a trufa ficar pronta, cozida, devemos ficar mexendo sempre até desprender do fundo da panela. Já está no ponto. Já está desprendendo bem do fundo da panela. Então, quando puxamos com a colher que desprende do fundo da panela, está no ponto. Podemos tirar agora do fogo. Agora, vamos despejar o doce pronto em uma travessa. E esse doce de nozes agora, essa trufa de nozes, o doce, quando fica pronto, então, vai para a geladeira para esfriar totalmente por aproximadamente uma hora, aonde depois nós podemos, então, fazer, moldar a trufa para banhar no chocolate. Então, agora, o doce vai para a geladeira. Passada uma hora, a nossa trufa de nozes já está gelada e nós estamos aqui juntamente com as demais colegas do Clube de Mães, a Maristela e a Marília, que vão ajudar eu e a Lorete a moldar a trufa de nozes. Então, agora, nós vamos moldar a trufa e banhar no chocolate. Para moldar a trufa de nozes, nós vamos passar um pouco de manteiga na mão e vamos fazer as trufas. Moldamos as trufas em forma de bolinhas, depois, banhamos no chocolate, ao leite, deretido no micro-ondas e, após, ele é decorado, então, com metade de uma noz pecã. Ele pode ficar na geladeira até de um dia para o outro, porque o importante é estar frio para moldar a trufa e, assim, banhar ela com mais facilidade. Quando o chocolate secou, tiramos o excesso do chocolate, a trufa é embalada em uma embalagem da preferência de cada pessoa para dar uma melhor presença no doce. Esta é a receita de trufa de nozes onde você encontra na gastronomia da Feste Leite, onde temos esta receita e muitas outras à base de leite e de nozes. Pois, a Thaline, além das trufas, várias outras receitas deliciosas pode se fazer com as nozes. Um trabalho valioso de preservação da cultura gastronômica feito pelo Clube de Mães Paz e Amor. E lembrando que as nossas receitas e também as reportagens estão no site www.emater.che.br e também no endereço youtube.com barra ematerrs E você também pode assistir o programa na íntegra através do endereço tv.emater.che.br www.emater.che.br www.emater.che.br